Se você já viu Kimetsu no Yabai, então com certeza já viu essas máscaras de Hyotoko. Um personagem lendário que acabou virando um arquétipo cômico no teatro tradicional japonês. A lenda nos conta de um lenhador que estava a trabalhar na floresta e ouviu uma voz misteriosa pedindo por lenha. Então o senhor atendeu a voz misteriosa que se apresentou como o senhor do fogo. Como recompensa, a divindade lhe deu um saco com um tesouro. Ao voltar para casa, abriu o tesouro com sua esposa e viu que nada mais era do que um bebê com um umbigo inchado e uma cara muito feia. Frustrada pois esperava com um valor financeiro como tesouro, a esposa acabou por não gostar do garoto, mas o senhor o adotou como se fosse um filho. Certo dia, o garoto estava com um umbigo tão inchado que o senhorzinho acabou cutucando ali com seu cachimbo e viu que ali saíram moedas de ouro. A esposa tentando tirar vantagem disso, esperou o marido sair de casa e cutucou o umbigo do guri até não poder mais. Em homenagem aos antigos, quando um ente querido morria, eles penduravam uma máscara de hiotokou sobre o kamado, uma espécie de forno tradicional japonês. Kamado também é o sobrenome de Tanjiro, afinal ele vem de uma família de lenhadores que faziam lenha. E se você prestar muita atenção no arco dos ferreiros, tem um gurizinho que usa uma máscara de hiotokou e nas costas dele tem uma capa que também está escrito hiotokou.